25% de conto Isto é que está a dar? O PERFECT MURDER É mais levar destes Leva destes, é mais barato É igual, vai brincar comigo? Era uma vez um... Um suicida se atirou de um prédio O suicida chamava-se... Atum Super Atum! Vamos cagar com o Louredo agora Que são essas? Cookies! Somos uma família, yeah! Casa de banho pública, em pleno continente Se tiverem vontade de cagar, caguem aqui A senhora quer cagar sozinha? A peste da perna, caralho! A peste da perna, caralho! Sem penado! Resumindo... Esta vasanha andou a... Que poder é esta? É o esta? É o esta? Não quero, não... Não quero, não... Não... Insista! Não quero, não quero a tosta? Olha os assassinos! Os assassinos! Todos os judeus! Os judeus reencarnaram nos papinos e mataram os alemães! Olá, Marinho! Olá, Franz! Carro bem estacionado! Olha, pires! Oh, Franz! Fecha o carro! Ah, ok! Ah, ok! Pronto! O Marinho é este! Ele não faz mais nada! Está encostado a posto, a fazer caída de estúpidos! Não está a fazer por toda a barba! Não está a fazer por toda a barba! Sim, assim, está encostado! Está encostado! Mais, assim, está encostado! E, naja! É encostado! Ele ganhou! É encostado! Segura! Ele teve como uma barba! Quem? Quem? Música Música I gotta get home, there's a garden to tend There's fruit on the ground and the birds have all moved back into my attic Whistling static, the young hunter fly I will touch all the holes of the dead Música